Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna, não sei se você está me vendo e me ouvindo porque nós estamos nas principais plataformas de áudio do mercado e também no YouTube. Já que você está aqui no YouTube, se estiver, aproveita e inscreva-se no canal, curta esse vídeo, inscreva-se no canal também e ative o sininho para receber em primeira mão todo e qualquer vídeo que a gente publicar por aqui. E eu estou aqui hoje com o Tiago Cordeiro França, que ele é o CEO da Proetic. Tudo bem, Tiago, como é que você está? Tudo bem, tudo bem. Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço você por sua agenda. Me diz uma coisa, Tiago, o que é a Proetic? A Proetic é uma consultoria, a gente é especializado em compliance e programas de integridade e mais especialmente a gente opera canais de denúncias de grandes e médias empresas por todo o Brasil. Entendi. Agora, denúncias de que tipo? Porque denúncia pode ser desde um produto que não funciona ou alguma coisa que te entregaram e estão errados, até assédio sexual, moral, não importa que tipo. Que especifica mais para mim esses tipos de denúncias. A gente opera os canais de denúncias, ele está aberto nas empresas, no site dos nossos clientes e está aberto a qualquer pessoa que tenha um telefone ou que tenha acesso à internet e pode entrar em contato. A gente acaba recebendo um pouco de tudo, todos os volumes. Sim. Mas o objetivo raiz, assim, dos canais de denúncias corporativos é atender os próprios colaboradores, fornecedores, para reduzir os riscos de transgressões éticas das mais diversas. Assédios, tanto moral quanto sexual, fraudes, roubos, desvios, transgressões das leis trabalhistas, leis civil, penal. Então, todos esses pontos fazem parte das questões de tipologias do canal de denúncias. Entendi. Bom, pelo que eu estou entendendo, então, é um passo anterior à pessoa realmente entrar numa parte jurídica ou não. Exatamente. A redução de risco está justamente aí. A gente poder tratar alguma coisa antes dela estourar, antes dela explodir, antes do risco do assédio efetivamente acontecer, a pessoa tem chance de fazer uma denúncia. Antes daquele roubo realmente tomar uma proporção gigantesca, ela tem chance de denunciar. A melhor denúncia é aquela que se antecipa ao risco, né? Deixa eu ver. Nós temos muito assunto para falar aqui, mas deixa eu ver uma coisa. Uma pessoa está numa empresa, ela está vendo que está tendo fraude financeira ali, e ela fala, meu, eu não compacto com isso, faço parte desse mercado aqui, eu quero denunciar, mas ela vai denunciar para quem? Com que provas? É complicado, né? Quando uma pessoa chega e denuncia para você, dá para manter anonimato de qualquer forma ou não? Ela tem que se identificar sempre. Sim, a vantagem de contratar a ProETIC é justamente essa de a gente conseguir filtrar e proteger o denunciante com todo o anonimato, com sigilo, confidencialidade e proteger o denunciante de qualquer tipo de retaliação. Essa é uma das principais vantagens, é dar segurança ao denunciante. Agora, você pede algum relatório para ele, alguma prova, alguma... Se ele tiver evidências, as evidências ajudam bastante, né? Sim. Ela fala, olha, está aqui a evidência, eu tirei uma foto, eu... Gravei uma conversa. Eu gravei uma conversa, tem essa e essa testemunha, as evidências ajudam muito, mas ele pode apenas passar o relato, que a gente chama de objeto principal, e a investigação fica por nossa conta. A gente tem equipe de investigadores que vai a campo, que levanta as provas, que deixa a materialidade daquela denúncia bem viva, bem concreta, e entregamos todo esse relatório para o Comitê de Ética das Empresas. Tá. Me diz uma coisa que me surgiu agora. Eu entrevisto muita gente aqui da pandemia, né? O pós-pandemia, né? O pós-Lava Jato, por exemplo, teve uma procura maior para esse tipo de serviço? Disparou. Disparou, né? E a Lava Jato surgiu da Lei Anticorrupção, ela que abriu as portas aí da Lava Jato, né? Antes da Lei Anticorrupção, a fraude, a corrupção, estava alicerçada da Lei de Improbidade Administrativa lá do Fernando Collor, lá de 92, que era uma lei que não pegou tanto. Pois é. E a Lei Anticorrupção, ela não pegou porque prescrevia muito rápido. Ah, rapaz. Então, quando pegava a fraude, a prescrição era de cinco anos, cinco anos, boa, já vinha outra eleição e pronto, né? E a Lei Anticorrupção culpava muito a parte pública. Sim. E a corrupção, ela vem da parte privada. Pois é, sem a parte privada não existe corrupção no governo. Exatamente, é a parte privada que assedia, que chega, né? É, é. Então, e tem até uma anedota em que estava numa festa e um prefeito de alguma cidade encontrou o Marcelo Odebrecht e falou, ô, seu Marcelo, o senhor está por aqui? E ele falou, eu estou aqui sempre, vocês é que mudam há quatro anos. Então, eu estou aqui desde 1960. Né? Vocês que mudam. Desde a construção de Brasília. Desde a construção de Brasília, eu estou aqui. Vocês é que ficam mudando há quatro anos e nos dá trabalho. Pois é. Agora, essa questão financeira, ela é hoje em dia menor do que o problema do assédio moral e sexual, né? Como é que vocês tratam isso? Quer dizer, tratam não é a palavra correta. Como que vocês veem isso hoje? Cresceu muito de uns anos para cá? Cresceu as denúncias. As denúncias, quer dizer. As denúncias cresceram muito. A liberdade da mulher ou do homem poder se abrir, ter uma porta de voz, né? Uma voz para falar, eu estou sendo assediada, esse meu chefe, ele está exagerando. Eu sofri assédio sexual desse meu colega. Um colega, ele fica me oferecendo carona e faz um caminho maior só para ficar comigo no carro. Então, sabe? Desde as coisas mais simples e mais difíceis de entender, né? Então, os canais de denúncias e o RH das empresas, os comitês de éticas, abriu muito mais. Porque, antigamente, a pessoa falava, falava, ah, mas tolera, é assim mesmo. É só uma cantada, é só uma brincadeira. E hoje, se a pessoa não, se for brincadeira, todo mundo tem que rir. Se tem uma pessoa que não está rindo, não é brincadeira, pode ser um assédio. Pois é. Existe o caso, por exemplo, de uma pessoa querer ser bacana, legal e tudo mais, e ela agir de uma forma que pode ser um assédio. Existe. E a pessoa que se sentiu assediada, mas não estava sendo assediada, quer dizer, outra pessoa queria ser normal, assim, falar que ela é bonita, por exemplo. Existe isso também. Existe, é a linha entre você ser gentil com alguém e ser extrapolar e ter um assédio sexual, é tênue ali, é difícil achar o seu limite. Por isso que no mundo corporativo tem que evitar ao máximo, entendeu? Colocar a mão no ombro, colocar a mão nas costas, colocar a mão na perna, encostar muito, se aproximar, exagerar, tudo isso são atitudes que não convêm no ambiente corporativo e brincadeiras, né? Eu estive numa indústria entrevistando um diretor que assediava sexualmente uma funcionária. E daí ele falou, não, é uma brincadeira, eu falava que ela estava muito tensa, ia fazer uma massagem, e eu falei, olha, eu sei, mas ela ficava mais tensa ainda, né? Claro, né? E de ver o diretor dela pegando nas costas, na nuca, são áreas muito sensíveis para qualquer um, homem e mulher, e você não pode fazer isso. Ele falou, mas ele entendia que não podia, eu falei, olha, não pode, eu estou te advertindo que não pode, você é diretor dessa empresa, tem que dar o exemplo. Que idade, hein? É um cinquentão, assim, um pouquinho mais, é, exato. Agora, quem que faz esse julgamento, por exemplo? Abriu, abriu, pode chamar de inquérito ou não? Abriu um processo, abriu uma investigação. Uma investigação corporativa. Abriu uma investigação corporativa. Quem que vai julgar isso antes de ir para a justiça, por exemplo, internamente? Tem um grupo que faz isso? É, as empresas devem formar um comitê de ética. Tá. Um comitê diverso, com homens, mulheres, gente de diferentes idades, diferentes cargos, e pessoas de grande reputação e bom, ótimo conhecimento da empresa, e eles vão formar esse comitê de ética e vão decidir, né? Ler a denúncia, ler a investigação preparada pela gente, ler nossa recomendação e bate o martelo e define aí a melhor consequência para aquele funcionário, né? Para aquele funcionário. Existe um tempo médio para que isso ocorra ou não? É, médio sim, mas a gente não tem nenhuma obrigação de fazer uma investigação rápida, dar respostas rápidas. A investigação tem que levar o tempo que ela precisa levar. Que ela precisa. Denúncias de assédio sexual, por exemplo, chegam até 60 dias. Porque precisa investigar com muito sigilo, muita confidencialidade, não dá para você chegar na empresa e ficar entrevistando todo mundo num dia só, então tem que ir com calma, então a investigação às vezes demora um pouco. Mas na média das denúncias recebidas pela Proetic, está em 28 dias a finalização. Vocês chegam a receber vídeos ou áudios, por exemplo? Está na moda, sim, né? A pessoa, todo mundo já tem um celular na mão, né? Então, prints do WhatsApp é o que a gente mais tem recebido. Falaram, aqui está a evidência, a pessoa já tira um print, manda para a gente. E qual é que é o tamanho de empresa que vocês atuam? Não tem tamanho, é qualquer tamanho? Ou as maiores empresas são as mais... As maiores, elas estão na vanguarda da maturidade de compliance, né? Então, começaram a... Eu estive na Embraer conhecendo o programa de compliance deles e está super evoluído, super maturado, né? Sim. E essas aí puxam e agora está uma segunda onda de empresas médias. Então, a média aí, por volta aí de 500 colaboradores, é uma média aí das empresas que estão implantando o programa de compliance agora. Tiago, me diz uma coisa, mercado de varejo, qual que é a situação? Eu acho que deve ter muito, duas coisas, assédio sexual e racismo, né? Isso. O varejo é uma área bastante especial porque cada loja, cada supermercado, cada farmácia, cada estabelecimento comercial, ele tem muita autonomia, está muito isolado das áreas de controle, da matriz, né? Então, isso dá muito autonomia para o gerente, para os encarregados, para os gestores, dá muita autonomia deles escorregarem, às vezes, eticamente. Então, tem uma questão de assédio muito grande e também os clientes, ao serem atendidos, eles são muito discriminatórios quando entram em algum conflito, né? Sim. Então, tem muita questão de discriminação e racismo partindo principalmente por parte dos clientes. É mesmo? É, isso, é. Então, a gente recebe isso lá no canal de denúncias e parte para uma investigação para tentar coibir, mas, e de novo, né? As questões de treinamento e ética precisam ser evoluídas para a gente melhorar em relação a essa situação. Pois é, você sabe que eu fico abismado, porque hoje a gente vive 24 horas, não vou dizer 24 horas, né? Porque dentro de casa a gente dorme. Mas, você botou o pé para fora de casa, você está em uma câmera, né? Isso, é. Esse aí é um dos principais pontos de controle, né? Então, é uma coisa impressionante, porque eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa que vai fazer um assédio sexual, por exemplo, físico, né? Existe muito isso, né? Quer dizer, a pessoa não pensa nisso? Quer dizer... Ah, pensa, mas tem uma ideia da transgressão que se chama triângulo da fraude. Então, a pessoa mede muito bem, inicialmente, a ética dela, né? O que ela estudou, a formação dos pais, o histórico dela como pessoa. Sim. Tudo isso define a sua ética. E depois, nesse tripé, tem outros dois pontos. Um deles é o controle da oportunidade, que daí envolve câmera, auditorias, controle, chefia, né? E o valor e a pressão que você deseja fazer aquilo. Então, em relação ao assédio, muita gente tem uma ética tão baixa que nem todo o controle do mundo vai bloquear tal pessoa, né? Agora, uma outra coisa que me ocorreu aqui agora é o seguinte. Falando de varejo, né? Você tem uma linha tênue aí também entre o corporativo e o público, né? Por exemplo, um assédio dentro de um metrô, por exemplo. Um assédio dentro de um ônibus. Sim. O assédio dentro de um estabelecimento comercial. Quer dizer, qual que é a responsabilidade corporativa nesse caso? Certo. É. Eu atendo, você falou, né? A gente atende algumas empresas de ônibus. Ah, atende. A gente atende algumas empresas que têm a concessão de ônibus. E ela é responsável por proteger os... Claro, os usuários. Os usuários, né? Então, as questões de assédio, no caso de dentro de ônibus, tem que ser tratada de imediato. E isso mudou ao longo dos últimos 20 anos, por exemplo. Há 20 anos atrás, quando tinha um assédio sexual dentro do ônibus, e a mulher tinha coragem de gritar, de usar a voz dela, né? O ônibus todo tinha uma atitude meio de complacência com o assediador, ou falava, essa mulher é louca. Olha. Tem uma louca aqui dentro do ônibus. 20 anos se passaram, a situação inverteu. Tá. Qualquer mulher que levantar a voz para qualquer coisa, o ônibus inteiro, mas é quase inteiro, se vira contra o assediador. Contra o assediador, tá. Mas é muito comum as questões de assédio, e os usuários entram em contato com o sistema de atendimento e os canais de denúncias das empresas, que é atendido pela nossa equipe. Entendi. Mas aí não cai nada para cima da empresa, né? Porque é uma coisa involuntária dela. Quer dizer, não é um funcionário dela que está causando o assédio, né? Exatamente. É, criminalmente, a empresa não responde, mas ela é, ela tem, as empresas que aplicam a concessão, elas definem regras de como tratar o assédio, quais ações as empresas devem. E está muito ligado a ter um canal de denúncias, a ter apoio e ter treinamentos e cartazes, né? Que ajudam os usuários a delimitar. E, no caso do metrô, já ficou definido vagões exclusivos para a mulher. Ah, sim, é. Isso no Japão, inclusive, tem bastante. Fila exclusiva. Isso. Isso aí é ações que tem que tomar para reduzir a oportunidade, né? Exatamente. Agora, como é que fica nisso tudo a conivência, por exemplo, né? Você está vendo que está tendo um tipo de assédio, ou você está vendo que está tendo algum tipo de desvio numa empresa, e você fica quieto. Aí, isso é descoberto. E é provado que aquela pessoa sabia que estava acontecendo. A conivência, a pessoa ser testemunha e ser cúmplice, então, dentro da investigação corporativa, tem as nomenclaturas parecidas, às vezes, com a investigação policial, né? Então, nós temos... Então, mas eu ia te perguntar, inclusive, quer dizer, a investigação corporativa frente à investigação policial pública mesmo. Isso, são totalmente diferentes, né? A responsabilidade corporativa é bem diferente da responsabilidade policial, mas algumas coisas a gente empresta um para o outro, né? Então, as questões de ter um cúmplice, ter uma testemunha, são termos que a gente emprestou na investigação policial e está na investigação corporativa também. Na linha ética, tem degraus entre a pessoa que cometeu a transgressão ética, que roubou, que assediou, que furtou, fraudou, né? Depois tem a segunda linha, a pessoa que viu e não fez nada, né? E tem a terceira, que está no degrau mais alto da ética, que é a pessoa que assistiu, ficou sabendo, não admite aquele tipo de situação e teve coragem suficiente de fazer a denúncia. Entendi. Mais uma coisa, existe... Quando a gente fala de assédio sexual, geralmente era assédio de um homem para uma mulher, mas eu já escutei casos também, ao contrário, existe isso de uma mulher assediar homens, por exemplo. Existe, existe sim, né? A gente já fez algumas... Mas deve ser num número pequeno, né? É, a gente já fez algumas investigações, mas a sociedade em geral é mais machista, então tem um histórico mais machista. Claro. E o assédio feminino contra um homem ou feminino contra uma mulher também existe. Sim. A gente já fez algumas investigações, mas é de menor número e normalmente é menos agressivo. O homem tem a ideia de falar mais alto, de falar palavras mais grosseiras, de ser mais expressivo no assédio, no assédio sexual, de chamar, de levar para casa. Teve o caso que a pessoa dava carona e daí parava com ar-condicionado, ficava ali conversando, tentando, tentando colocar a mão na perna e não deixava a pessoa sair do carro. Nossa. Então, sabe, e criando situaçõezinhas que começa justamente assim, né? Você vai criando situaçõezinhas e vai avançando pequenos sinais, pequenos alertas e a denúncia rompe essa evolução, né? Sim. Então, nas primeiras avanços, quando ocorre a denúncia, a gente já prepara uma investigação, chama a pessoa, chama o denunciado, chama o chefe do denunciado, chama colegas, tudo isso para a gente escutar e ver e alertar a pessoa de que ele está sendo investigado. Se ele não mudar a atitude dele, a próxima parte vai ser as medidas e as consequências. Claro. Você já teve algum caso de menor aprendiz, por exemplo, assediado? Menores de idade também, né? É um número menor. Sim. E, normalmente, quem faz a denúncia são os pais desse menor. Tá, é. E ele falou, olha, minha filha chegou em casa contando uma história que eu não gostei e entrei no site da empresa, acessei o canal de denúncias e estou ligando para vocês, quero saber como que eu faço para relatar uma denúncia contra minha filha. E daí a gente tem uma equipe preparada para esse acolhimento, porque a mãe, né, ou a própria pessoa, né, isso é. A gente tem uma equipe muito multidisciplinar e isso ajuda bastante nesse atendimento, no acolhimento e a pessoa relata toda a denúncia, passa todas as evidências e para a gente iniciar a investigação corporativa. Entendi. Quantos anos faz que tem empresa? A Proetic está há sete anos no mercado. E como é que você teve essa ideia de criar empresa? É uma demanda do mercado. Você é advogado ou não? Não, sou engenheiro civil. Tá. E a ética sempre fez muito parte da minha vida, né, quando eu comecei a trabalhar. Sim. Eu trabalhei numa grande empreiteira, numa grande construtora e no setor de licitação. Ixi. Daí um dia meu chefe falou, olha, você é muito bom aí de matemática e tal, né, mas gente aí do seu perfil não pode trabalhar com licitação, né. Eu só fui entender muito tempo depois, né, e que quase 20 anos depois eu voltei lá para implantar o programa de compliance. Olha. É, com o meu chefe antigo, né, já réu na Lava Jato e estive lá. Olha que coisa. E daí eu falei, olha, se eu não tivesse saído ia ser eu aí um réu aí da Lava Jato. Pois é. E ainda bem que gente do meu perfil não serve para trabalhar, não servia, né, para trabalhar no setor de licitação naquela época. E daí a ética sempre me fez parte e daí o cuidar de pessoas, né, eu trabalhei muito numa rede de supermercado, no Carrefour, no supermercado Dia. Isso me deu um acesso às questões aí de cuidar das pessoas, de identificar as dificuldades. Isso foi construindo, né, a operação de um programa de compliance e na hora que surgiu a demanda com a lei anticorrupção, foi evoluindo, né. Eu também trabalhei numa consultoria que prestava um serviço de compliance e a gente hoje presta pela Proetic, né. Temos uma equipe lá de 20 pessoas e entre redatores, atendentes, analistas de risco, investigadores corporativos e equipe de treinamento. E a gente implanta os programas de compliance nas empresas. Entendi. Principalmente com, inicia, né, com a disseminação da cultura, da ética. Então, sem romper com a cultura da empresa, né, a cultura que já existe, né. Claro, claro, claro. E a gente inicia aí com uma redação de um código de conduta que espelha muito a cultura da empresa, o que é feito na empresa. A ideia não é sobre nova direção, mudar muita coisa, porque a ética realmente é uma evolução, então tem que partir de onde eles estão. Então a gente redige esse código de conduta e o sucesso do código de conduta é quando ele é respeitado, quando ele é seguido. Sem dúvida. Então a gente tem muito sucesso e a gente implanta os canais de denúncias. Claro. Com um 0800 exclusivo e um portal para as pessoas poderem entrar em contato. Entendi. Mais ou menos metade dos denunciantes entram pelo 0800 e a outra metade pelos portais. Até hoje a gente já recebeu 11 mil denúncias. Oxe, é bastante, hein. Todas recebidas, analisadas, investigadas e com as medidas cabíveis tomadas. Você falou sete anos dá quase 1.500 por ano. Exatamente. Pouco mais de 1.500 por ano. Impressionante. Tiago, me diz uma coisa. A gente conversou bastante aqui. Agora, como é que é uma investigação corporativa? Certo. A gente é especialista em investigações corporativas. Então as empresas que suspeitam de uma fraude, suspeitam de uma transgressão ética, de um assédio, eles chamam a nossa equipe para fazer essa investigação. E a gente visita a empresa, vai pessoalmente ou online e faz as entrevistas. Então tem técnica de entrevista, de percepção de mentira, percepção de nervosismo da pessoa investigada, né. Seja ela testemunha ou seja o próprio denunciado. Sim. E a gente também é mais, podemos também investigar e entrevistar as vítimas. Isso ajuda bastante a elucidar os casos. E a gente define também uma materialidade para levantar e-mails, WhatsApp, histórico de telefone, histórico de conversas, reuniões, imagens das câmeras, entrada e saída do estacionamento, tudo isso para evidenciar bem toda a investigação. E junto com isso a gente gera ao final um laudo de investigação com recomendações e dando a situação um veredito final. Se aquela denúncia é procedente, parcialmente procedente, improcedente, inconclusiva. E definindo bem, de acordo com a matriz de consequência, quais as consequências cabíveis ali para aquela situação. Entendi. Normalmente, quando se constata que houve mesmo, né, aquele caso, isso costuma ir para a justiça? Pode gerar. Quem que tem que entrar? Quem acusou? É quem sofreu o assédio? É a empresa? A própria empresa pode pegar o nosso laudo de investigação e abrir inquérito, entendeu? É um inquérito criminal, seja civil ou penal, para fazer esse levantamento. O próprio jurídico da empresa faz essa entrada, né? E isso no grau máximo ali de investigação. Isso deve dar a justa causa, deve dar um monte de coisa. Exatamente, a justa causa também é bastante comum, as demissões, mas também pode ser medidas mais leves, como uma conversa, um direcionamento. Normalmente, eu sempre acredito no copo meio cheio, né, e uma boa conversa a gente corrige muito as pessoas, porque a transgressão nem sempre é tão pesada a ponto de gerar uma demissão. Então, uma conversa bem carinhosa, amigável, corrige muito as pessoas. Claro, claro, claro. O Tiago, para a gente finalizar agora, onde é que acha a Proetic? Como se alguém quiser entrar em contato com vocês, alguma empresa, por exemplo, quando é que pode te achar? A Proetic está na internet, pelo site www.proetic.com.br, e lá você consegue acessar os nossos serviços e entrar em contato com a nossa equipe. Tá bom, eu quero agradecer bastante a tua agenda aqui, eu sei que ela é bastante concorrida, você separou esses minutos para mim, muito obrigado, viu? Tá, Jó, eu que agradeço o convite, fiquei bem contente de conversar contigo, muito obrigado. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. Eu termino sempre os podcasts dizendo o seguinte, além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento e eu te vejo num próximo podcast. Tchau! Tchau!